A gente tá aí, ó, só atualizando aí pra vocês, ó, olha aí como é que ficou o esqueminha aqui, ó, da onde que eu morava, ó, a agrofloresta aí, ó, ficou top, né, já tem que dar outra roçadinha aqui e tal, ó, fiz uma cerca aqui de feijão andu, ó, meu gato tá ali no meio, a isca, vem cá, o que que você quer ir, rapaz? Olha aí lá, ó, o gato nebuloso, tá querendo pegar algum, algum bicho ali, então tá aí, galera, ó, ó, plantei bastante coisa, o que que foi, papai? Vem cá, vem, ó o príncipe aqui deitado. Cadê o pimpinho? Príncipe, o que que você tá fazendo aqui, papaizinho? Oh, meu Deus. Quando eu venho pra cá, pessoal, ó, eles vêm aqui, fica aqui junto comigo, ó. É, papaizinho, é, bichinho, você gosta de vir pra cá ficar com papai na agrofloresta? Gosta, papaizinho? Então, pessoal, aí, ó, vou ter que dar uma cortada aqui nesse mato, ó, ó, ó o faísca aqui, eu venho pra cá, ó o tanto de bouldo aqui, galera. O bouldo aqui, ó, alastrou. Aí aqui eu plantei uns pés de alguma coisa, pé de manga, tá vendo? É, faísquinha. Olá, papaizinho. Ó, eu vou andando aqui, eles vão andando junto comigo. Então, pessoal, aqui pé de manga, tem um pé de manga aqui, tem outros pés aqui que eu nem lembro o que que é mais. Um pé de boiaba ali, ó, pé de mexerica, pé de mexerica aqui, outro pé de mexerica aqui, ó. Tá vendo? Coloquei um pneu aqui, velho, que eu achei, pé de goiaba, pé de mamão, pé de hortelã, ó, tamanhozão do pé de hortelã. Aqui tem, aqui tem erva cideira, já grande, aqui tem giló, capim-limão, mais giló. Aqui tem cajamanga, o povo chama de cajá também, né? Então, outro pé de manga, pé de manga aí, pé de pitanga, tá muito bonito. Aqui, ó lá, meu filhote ali, meu abacaxi, ó, 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 abacaxi aí, ó, um ano. Ó, pé de banana aqui já tá forte, ó, demorou, mas joguei um monte de coisa aqui, ele começou a melhorar. Aqui, ó, berdoerga, isso aqui é rico em ferro, ó, é uma das crucíferas, tem muita berdoerga aqui, ó, e ela é nativa. Ó lá, ó como é que ele fica, fazendo charme pra mim. Ele deita e rola. Então, galera, tem hora pronóbulis, né, tem que ter. Então tá aqui, ó, ó, hora pronóbulis. Tem um pé aqui, que é o pé de jasmin, né, esse pé de jasmin, ó, hora pronóbulis que eu plantei, ó, ó, tanto tá bonita. Subiu esse negócio aqui. Aqui, aqui tem mais... Oi, meu papaizinho. Oi, meu mamaizinho. Eu gosto de fazer charme, papai. Você gosta de fazer charme, bichinho? Hã? Ei, faz que? Ó, meu papaiinho. Bichinho safado, papai? Não é, bichinho? Então esse aqui é o faísca. Ó, como é que ele fica? Quando eu faço um carinho, ele fica doido. Aí, pessoal, aqui, ó, aqui tem um pé de graviola. Ó o tanto que esse pé de pitanga tá bonito. Ó, ele, eu vou podando ele, ó, eu vou podando e ele vai ficando bonito, desse jeito aí, ó. Então aqui, ó, o tanto que tá sujo aqui, ó. Ó, a babosa ali, o tamanho. Ó o tamanho desse pé de babosa. Olha aqui. Outro pé de abacaxi aqui. Tá quase pra soltar outro abacaxi. Mais erva cideira. Mais pé de cajamanga. Mais pé de abacaxi. De cá, tem um pé de ipê que eu plantei aqui. Um pé de maçã, né, antigo, já tem um ano. Só que a terra aqui não ajuda, né. E, tipo assim, aí dava sol, dava chuva e tudo mais, mas ele tá aí, ó. Tem outro pé de maçã lá, ó. Olha lá. Esse aqui, ó. Pé de maçã. Pé de coquinho guriri. Que tá bonito. Deixa eu ver o que mais que eu mostro pra vocês aqui. Aqui eu tenho os pés de favaca. Aqui nesse canto. Olha o tanto que tá bonito. Vou até pegar uma semente pra me levar lá pra casa agora. Outro pé de babosa aqui, né. Então a galera pediu pra me atualizar aqui a minha agrofloresta, né. Tô atualizando. Deixa eu ver o que mais aqui, ó. Aqui no canto, olha só, galera. Ó o pé de hortelã. Hortelã pimenta. Cara. Pé de damiana. Fechou a flor. Então tem muita coisa aqui, ó. Olha lá. Filmar aqui meu abacaxi. Já tirei foto dele. Já coloquei no Instagram. Olha aí pra você ver. Aqui tá dando muda. Isso aqui é muda, ó. Esses olhos que tá dando aqui embaixo é muda. Então eu vou pegar essas mudas aqui, né. Pra me plantar lá em casa agora. Então, ó. Esse outro aqui já tá pra soltar abacaxi também. Aqui eu plantei batata. Só pra... Só pra... Só pra ajudar o solo mesmo. Só pra ajudar a cobrir o solo. Essas batatas aqui. Você também pode comer essas folhas aqui, ó. É... Olha lá o príncipe. Quando eu começo a movimentar, o príncipe vem também. Eles ficam aí pegando calango. Dia inteiro nesse... No meio dos negócios. Então, galera. Olha só a altura que ficou aqui. Meu pé de coisa, ó. A hortelã pimenta. A altura que ele tá. Olha aqui o pé de erva acideira. Erva acideira não. Capim-limão, né. Só que lá em Goiás também chama de erva acideira. Então, ó o tamanho que tá esse capim-limão aí. Gigante, né. Então. O mato vai crescendo. Eu vou cortando. Olha aí pra você ver. Olha lá. Os bichinhos tá aqui. Ali no canto. Deixa eu ver o que eu plantei mais ali no canto. Ali no canto só erva acideira mesmo. Bastante erva acideira. Aqui um pé de caju. Aqui cebola. Cebola que eu plantei aqui. Aqui um pé de banana. Deixa eu ver. Nesse canto ali tem abelha. Tem uma caixinha de abelha. Já tá aí ali, ó. As abelhinhas tá voando ali. Então é isso aí, galera. Atualizando aí pra vocês, né. Então eu fiz essas mudanças aqui. Lá na frente eu vou cortar aquelas. Tirar aqueles capim lá. Tá alto, né. Aquele colonhão lá. Dar uma podada nos pés de mamona também. Tá desse jeito, né. Ó o faísco ali, ó. Vem faísco. Ó. Eu venho aqui pra esse mato aqui e ele vem atrás de mim. Plantei florzinha também, ó. Maria Sem Vergonha é o nome dessa florzinha. Ó. Tanto que ela é bonita. Tem da branca e tem da roxa. Tem Damiana aqui, ó. Olha a Damiana aqui. É uma punk. Damiana é uma punk. Você... Ela é boa pro rim, né. Dá pra fazer... É... Como é que chama? Geleia da flor dela. Dá pra você fazer... Coloca comer na salada. É tônico. É bom pro rim. É bom pro diabetes. Que ela é... Abaixa a glicemia. Deixa eu ver aqui se aqui tem alguma coisa que eu plantear. Tem uns pés de... Tem uns pés de... Tem uns pés de hora pronobles. Que eu plantei aqui. Pés de hora pronobles. Ali tem dois pés de algodão, ó. Aqui no ponto. Então é isso aí, pessoal. Eu vou... Essa semana, né. Eu vou dar uma limpada aqui também. Vou passar uma... Uma roçadeira aqui. Só nos capim. Deixar baixinho, né. E é isso aí. Olha o tanto que ficou bonito lá, ó. Já tampou, ó. Fez um muro ali, ó. Entendeu? Com a... Com feijão... E eu já colhi aí uns quatro litros de feijão ambu. Então, pessoal. Estamos aí. Ó. É bom que aqui sempre fica fresquinho. Ajunto tem um monte de pau aqui, né. Que é os pau que eu ia fazer uma... Uma horta pra plantar tomate, né. Só que agora eu vou fazer isso lá em casa. Então eu vou levar esses pau aqui pra lá. Pra quem gosta de jurubéba. Bom pro fígado. Então tem jurubéba aqui, ó. Uma plantinha excelente pro fígado. De boa. Olha aí. Ó. Cerquei tudo. Só deixei uma... Uma portinha ali pra entrar. Né. E tem alguns matos aqui que é igual esse colunhão aí que tem que cortar. Cortar esse... Essa grama aqui, né. E espalhar no chão, né. Pra deixar mais fértil. E aí o que plantar nasce. Então é isso aí, pessoal. Super abraço a todos vocês. Mostrando aí a atualização aqui do lote, né. Onde eu tava plantando as coisas. Plantei uns feijão andu aqui no meio também, ó. Olha aqui, ó. Olha o tanto que ficou. Ficou top. Olha os feijão andu. Olha o faísca. Passou correndo. Então é isso aí. Abraço a todos vocês. Valeu. Tchau.